Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcado com minha letra. Cara, que poema! Simplesmente sim. Isso sim é um poema da música popular brasileira. Se você não sabe, essa música estourou aí em um novo hit praticamente, um novo meme na internet aí na última semana, certo? E algumas pessoas vieram me perguntar, cara, isso é música, isso não é música? E eu vou explicar pra vocês, sim, velho, isso é música. E eu falo, isso é uma música muito boa, eu gostei, certo? Achei muito interessante, apesar de praticamente ser uma sátira, né? A pessoa não quis criar essa música como uma sátira, mas ela bombou aí, vários famosos estão reproduzindo essa música. E eu me lembro de uma época, por exemplo, do What is the Brother, não sei se vocês lembram, cara, do Ednaldo Pereira, né? O What is the Brother, cara, que eu achava também muito fantástico, o cara foi parar no Jô Soares, pra vocês terem uma noção. E eu não sei o porquê que as pessoas criticam muito, ou falam muito, com relação a essas músicas, cara. Eu sei que ela tem um apelo também, regional, podemos dizer assim, e eu até mesmo um apelo da pessoa, que ela cria uma música querendo aparecer na mídia, ela cria uma música querendo falar algo para as pessoas, né? E a música Caneta Azul eu achei muito legal, cara. Muito boa a sacada do Caneta Azul, azul, caneta. Caneta Azul está marcado na minha letra. Cara, olha que isso pra mim pode ser o próximo hit do Carnaval que vem já. Ah, se bobear já pode ser o hit do Carnaval que vem, que com certeza é melhor que vários e vários outros hits aí que bombaram no Carnaval. Cara, presta atenção numa coisa, presta atenção na letra das músicas. A letra das músicas que eu acho o mais interessante aí pra vocês. Certo, pessoal? Então, essa é a minha opinião, essa música eu gostei, achei interessante. Me divirto com essa música, eu acho muito bacana. Então, se você não é inscrito no canal aí, inscreva-se no canal e compartilhe pra todos os seus amigos, certo? Caneta Azul, azul, caneta. Caneta Azul, tá marcado com a minha letra. Caneta Azul, azul, caneta. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!